Os manifestantes caminharam pelo centro e se reuniram em frente à Câmara Municipal de Divinópolis para o grito da enfermagem. Profissionais da área criticam a decisão do Supremo Tribunal Federal que derrubou o piso salarial da categoria. O que a gente vem lutando nesses últimos 20 anos não é por luxo, é por dignidade, por valorização, sabe? Pela possibilidade de sustentar as nossas famílias sem ter que nos matar. Com faixas e cartazes, os profissionais pediram apoio dos vereadores após o STF suspender o pagamento do piso salarial de R$ 4.750 para a enfermagem. A decisão foi anunciada há alguns dias pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que deixou a categoria indignada. A gente se sente traído pela Suprema Corte desse país, que tem nos negado um direito que é nosso, um direito que foi votado pelo Supremo Tribunal Federal, assinado pelo presidente da República e hoje negado aos profissionais da saúde. Não foi só o ministro Barroso que fez, porque ele fez isso amando dos donos de hospitais, dos donos de clínicas, dos donos de empresas, eles que moveram uma ação, enviaram para o STF e assim, no domingo, no dia anterior ao pagamento da enfermagem, eles suspenderam o nosso piso de uma maneira covarde com a nossa classe. Os profissionais da enfermagem não descartam a possibilidade de entrar em greve, caso a decisão do STF não seja revista. Não é o que nós queríamos, mas se infelizmente precisar fazer uma greve geral, nós vamos fazer e nós vamos aderir à greve. E infelizmente, estão falando em demissão em massa, não tem como demitir enfermagem em massa, não. A enfermagem já trabalha no limite, ela já está na conta. E enquanto a corte segue discutindo o caso, a categoria cobra uma solução. Nós vamos desistir, nós vamos continuar lutando, porque é um direito nosso. E todo direito deve ser lutado, deve ser adquirido. Barroso, devolva o nosso piso!